Fala aí galera, beleza? Mendigo aqui na área Opa, não, pera Zoera Play aqui na área e no vídeo de hoje Galera, vou estar trazendo Pra vocês Um especial de como Como baixar jogos pagos Da Google Play, isso mesmo O jogo que atualizar, você vai estar podendo Baixar ele pago, por exemplo O novo MC4 Que atualizou Uma coisa que eu nunca esperava que aconteceria Mais atualizou? Bom, a gente vai Você pode baixar ele galera Que ele foi resolvido com os bugs e etc Bom, o que a gente vai fazer, o que eu vou pedir agora A vocês é de suma importância Temos 97 inscritos, gostaria Que quem assistisse o vídeo Se inscrevesse, por favorzinho Pra fazer xixi inscrito Deve se já achou meus vídeos Um like, que é de suma importância Isso aí, pra mim Pra estimular, trazer mais vídeos galera Isso aí, vamos lá Mas é o que interessa Bom galera, vamos precisar de dois aplicativos É o Google Play Store Não craqueada E esse aplicativo que eu já estava deixando no link na descrição O AppVN O que a gente vai fazer com ele A gente vai abrir o Google Play Store O meu já deixei aqui preparado O jogo que eu escolhi foi Call of Duty Black Ops Zombies Mas é só para escolher qualquer outro Por exemplo, deixa eu dar uma voltada aqui Aqui galera, tem vários jogos pagos Novos Bom Simulator Pro Bom galera Esse aí Não vou mostrar muito Porque a minha internet é É mais rápida Mais rápida Muito rápida É mais rápida do mundo Por aí vai Bom O que a gente vai fazer Deixa eu ver aqui Opa, pera Aqui vai demorar muito pra carregar Vou voltar pro Black Ops Zombies mesmo Sai Não Não, meu Coffee Dude Sai, sai, sai Não Não É bom aqui Não Também não Pera Eu me buguei Pronto Voltei Pronto O que a gente vai fazer A gente não vai vir clicar Logo aqui Porque não adianta vir clicar Aceitar e vai pedir um cartão Entendeu O que a gente vai vir A gente vai vir aqui embaixo A gente vai rolar o dedo Vim compartilhar E vai aparecer nosso lindo aplicativo AppVN Lindo e maravilhoso Você vai clicar nele E o que fazer depois Vamos aguardar Pronto Carregou E aí galera O que fazer Eu não entendo essa linguagem Zoeira É, eu também não Bom Mas é Tem uma Uma básica Uma básica coisa, né Bom galera Aqui você vai baixar ele com mod Infelizmente é isso Mod Fiquei meio deprê Porque é mod Eu não gosto de mod Pode jogar o oficial Original Você pode ver aqui as versões dele Disponíveis Clicando aqui Versão Bom Aí Como fazer pra baixar A gente vai clicar em Tá aí Só que se você deixar aqui Ele tá mostrando versão 1.0 Aí pode ser qualquer um Dessas aqui Entendeu Então é melhor você clicar aqui Clicar em Deixa eu ver Aqui Tá aí E vamos aguardar galera Opa, pera Não Vai Pronto Vamos aguardar Que ele vai começar Preparar o download Pra iniciar Tchan 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 Bom galera É Parecendo mendigo Novamente Opa, foi? Foi Pronto galera Aí vai começar A fazer o download Do seu maravilhoso E perfect jogo Aqui É a data do jogo Como vocês podem ver 786 megabytes E aqui vai ter O APK galera Aqui em cima A data E o APK Vocês podem baixar Separado Ou as vezes Ele vem o jogo Completo Beleza Esse é só quando O jogo é gigante Mas é isso aí galera Tá baixando super lento Mas é pequeno A internet é lenta É isso aí Se inscreva Se inscreva no canal Parceiro galera Dá uma passada lá Se você gostar Você se inscreve Valeu Valeu Ô